Toma-me, rendido estou, aos pés da cruz E encontrei o que tenho, se interconei Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração Que eu ande em tudo que Tu tens pra mim Eis-me aqui, rendido estou Eu sou Teu e Tu és meu Jesus Meus momentos e os dias meus Meu respirar e meu viver Estes são todos Pra Ti, ó Deus Oh, oh, oh Este aqui, rendido estou Oh, oh, oh Eu sou Teu e Tu és meu Oh, oh, oh Eis-me aqui, rendido estou Oh, oh, oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Senhor, rendido a Ti estou E pra sempre cantarei Faz em mim o Teu querer Minha vida dou a Ti, Senhor Rendido a Ti estou E pra sempre cantarei Faz em mim o Teu querer Oh, 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 oh Eis-me aqui, rendido estou Levante as suas mãos Oh, 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 oh Eu sou Teu e Tu és meu Tu és meu Oh, 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 oh Eis-me aqui, rendido estou Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu sou Teu e Tu és meu Minha vida dou a Ti, Senhor Rendido a Ti estou E pra sempre cantarei Faz em mim o Teu querer Faz em mim o Teu querer Oh, 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 oh Vamos, vamos, cante, cante, exalte ao Senhor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Sim, Senhor, te exaltamos, Senhor Senhor, te exaltamos, Senhor Senhor, te exaltamos, Senhor Senhor, te exaltamos, Senhor Não consigo ir além do teu olhar Tudo que eu consigo é imaginar A riqueza que existe dentro de você O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início, Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo Que você possui ou que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início, Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo Que você possui ou que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o amor Não chore se o mundo ainda não notou Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair Quem tem uma nova vida, dá um glória a Deus aí Diga comigo assim O meu passado Ficou pra trás Os meus pecados Ficaram para trás Eu nasci de novo E eu sou mais do que vencedor E eu quero convidar pra cantar comigo essas outras duas mulheres Que são mulheres da minha vida Ana Paula e Mariana Varadão, minhas irmãs Eu nasci de novo Eu nasci de novo Os meus olhos preciso ver A realidade de quem eu sou Criado em Ti A Tua semelhança Senhor O meu passado O Teu sangue apagou Uma nova vida me entregou Uma nova vida me entregou O Teu poder Transforma-me a ser De glória em glória Eu nasci de novo Nasci de novo Em Ti Sou mais que vencedor Eu nasci de novo Nasci de novo Eu nasci de novo Senhor Senhor Abre os meus olhos Preciso ver Eu preciso ver A realidade de quem eu sou Eu nasci de novo Eu nasci de novo Eu nasci de novo Nasci de novo Eu nasci de novo Eu nasci de novo Eu nasci de novo Nasci de novo Em Ti Eu nasci de novo Eu nasci de novo Eu nasci de novo Eu nasci de novo Nova criatura é Quem é nova criação aqui? Se alguém está em Cristo Eu creio Nova criatura é Aleluia As coisas velhas já passaram Tudo ficou pra trás, ficou pra trás Ficou pra trás, ficou pra trás Cante isso comigo, declare Tudo ficou pra trás, ficou pra trás, ficou pra trás Tudo ficou pra trás, ficou pra trás Faraó e seus exércitos Tudo ficou pra trás, ficou pra trás, ficou pra trás As opressões do diabo, o quê? Ficou pra trás, ficou pra trás, ficou As enfermidades, meu senhor, nós somos curados Ficou pra trás, ficou pra trás, ficou pra trás Ficou pra trás Ficou pra trás, no mais profundo mar 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 Prendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa então Dono de toda ciência Sabedoria e poder Ó, dá-me de beber Da água, da fonte, da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou aos seus Do crente ao ateu Ninguém explica Deus Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar O universo se formou No seu falar Teologia pra explicar O Big Bang pra disfarçar Pode alguém ter duvidar Sei que é um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa então Dono de toda ciência Eu, tão pequeno e frágil Que é um Deus a me guardar Do gente ao judeu Ninguém explica a Deus Ninguém explica 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 Ninguém explica, Deus, e se duvida Ou se acredita Ninguém explica Ninguém explica, Deus Dono de toda ciência Sabedoria e poder A carne de beber Dada da força e da vida Antes que o anjo houvesse Ele já era Deus Se revelou aos céus Do crente ao ateu Ninguém explica, Deus Ninguém explica, Deus Ninguém explica, Deus Oh, Deus, tu és o Deus Oh, Deus, tu és a minha rocha e fortaleza Se tu és real Oh, Deus, Deus, não importa quem duvide Oh, tu és Deus Tu és Deus Tu és Deus Oh, Deus, que Deus Aleluia Oh, ninguém explica Aleluia Oh, Deus, que Deus Ninguém explica Deus Eu não posso ficar de pé Diante da Tua glória Eu não posso ficar de pé Diante da Tua glória Sou Teu tempo, Teu sacrifício O Teu altar vem queimar em mim Sou Teu tempo, Teu sacrifício O Teu altar vem queimar em mim Eu não posso ficar de pé Diante da Tua glória Eu não posso ficar de pé Diante da Tua glória Sou Teu tempo, Teu sacrifício O Teu sacrifício O Teu altar vem queimar em mim Eu sou Teu tempo, Teu sacrifício O Teu altar vem queimar em mim Caia fogo do céu Queima este altar Mostra pra este povo Que há Deus em Israel Caia fogo dos céus Queima este altar Mostra pra este povo Mostra pra este povo Que há Deus em Israel Caia fogo dos céus Queima este altar Mostra pra este povo Que há Deus em Israel Caia fogo dos céus Caia fogo dos céus Caia fogo dos céus Que há Deus em Israel Caia fogo dos céus 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 Que vendo todo o povo caíram sob os seus rostos e disseram Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus Nós podemos declarar que só o Senhor é Deus Só o nosso Deus é Deus, o Senhor dos senhores Eu posso sacrificar a minha vontade Posso sacrificar a minha vida As minhas paixões em favor do Senhor Por amor a Ti, ó Deus Venha com o Teu fogo, Deus E queima a minha vontade, os meus sonhos Eu Te amo, Deus Só o Senhor é Deus Repare, só o Senhor é Deus Que eu fuga Cada fogo no céu Queima este altar Mostra pra este povo Que adeus 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 Oh 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 Amém. 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 Busquei estar sozinho Assim posso te olhar Fiz do meu tempo Uma sala de intimidade Para te buscar Achei estar pronto Pra subir mais alto Mas a vida foi tão curta Pra poder me preparar Voltei Me olhei Decidi recomeçar Vou arrancar minhas vestes Na rocha me lançar Em meio a dor de louco Como o ar Subirei Pra mais alto te adorar Busquei estar sozinho Assim posso te olhar Fiz do meu tempo Uma sala de intimidade Para te buscar Achei estar pronto Pra subir mais alto Mas a vida foi tão curta Pra poder me preparar Voltei Voltei Me olhei Voltei 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 Pra mais alto te adorar Vou arrancar a frente Na rocha milho sal Em meio a morte louca Como águia, subirei Pra mais alto te adorar Como águia, subirei Pra mais alto te encontrar Como águia, subirei Pra mais alto te adorar Pra mais alto te adorar A CIDADE NO BRASIL 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 O Lord Na solidão da linda Eu pude perceber As ondas grandes vêm Tentando me arrastar Pra longe da presença A CIDADE NO BRASIL O Lord O meu coração O meu coração É o meu mestre O meu caminho O meu caminho És o mestre Minha esperança Minha esperança Minha esperança Let me be O Lord A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É A CIDADE NO BRASIL É A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É A CIDADE NO BRASIL É A CIDADE NO BRASIL O meu caminho O meu caminho É A CIDADE NO BRASIL Minha esperança Minha esperança Minha esperança Vem comigo! Tu és fiel, Senhor A tua fidelidade A tua fidelidade É grande É grande Sei que estás aqui, Senhor Podes perceber quem sou Podes ver se há em mim Um verdadeiro adorador A minha oferta A minha oferta Eu Ofereço a ti, Deus meu Pra reconhecer Que nada tenho Tudo é teu Tudo é teu, Senhor Quero te adorar Quero te adorar Ainda que a figueira Não floresça Quero me alegrar Mesmo se o dinheiro Me faltar A vitória A vitória Vem Mesmo que pareça Que é o fim Você crê assim? Pois tu és fiel Pois tu és fiel, Senhor Fiel a mim Tu és fiel, Senhor Eu sei que tu és fiel Tu és fiel Tu és fiel, Senhor Eu sei que tu és fiel E ainda que eu não mereça Permaneces assim Permaneces assim Fiel, Senhor Meu Deus Fiel a mim Aleluia Aleluia Fiel, Senhor Meu Deus Fiel a mim Tu és fiel, Senhor Nós te louvamos pela tua fidelidade A minha oferta é Ofereço Ofereço a ti, Deus meu Pra reconhecer Pra reconhecer Que nada tem E o tudo Tudo é teu Tudo é teu, Senhor Quero te adorar Ainda que a figueira Não floreça Quero me alegrar Quero me alegrar Quero me alegrar Quero me faltar A vitória vem A vitória vem A vitória vem Mesmo que pareça Que é o fim A vitória vem Pois tu és fiel, Senhor Fiel a mim Tu és fiel Aleluia Tu és fiel, Senhor Eu sei que tu és fiel Tu és fiel, Senhor Eu sei que tu és fiel Eu sei que tu és fiel Eu sei que tu és fiel E ainda fiel Eu sei que tu és fiel Eu não mereça Permaneces assim Fiel, Senhor Meu Deus Fiel a mim Fiel, Senhor Meu Deus Fiel a mim Fiel a mim Oh, Senhor Tu és fiel, Senhor Aleluia 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 Im embryo Encrença Com licença Com licença Minha fonte Meu dom deu tudo icem Procência Minha fonte Meu dom deu tudo Meu dom deu tudo Em cada música cantada, quero te agradar, quero te agradar, quero te agradar, Senhor. A cada passo que eu dou, em cada frase que eu falar, em cada música cantada, quero te agradar, quero te agradar, quero te agradar, Senhor. Meu amor, meu tudo, te adorar é o meu prazer. Meu Senhor, meu dono, a essência que me faz viver. Tu és minha fonte, Senhor. Diga, cante, a cada passo. A cada passo que eu dou, em cada frase que eu falar, em cada música cantada, Quero te agradar, quero te agradar, quero te agradar, Senhor. Meu amor, meu tudo, te adorar é o meu prazer. Meu Senhor, meu dono, a essência que me faz. Oh, meu amor, meu amor, meu amor, meu tudo, te adorar é o meu prazer. Meu Senhor, meu Senhor, meu dono, a essência que me faz viver. Só tu és a minha canção, só tu és a minha canção, só tu és a minha canção. Só tu és a minha canção, só tu és a minha canção, só tu és a minha canção. Meu Senhor, meu amor, meu amor, meu tudo, te adorar é o meu prazer. Meu Senhor, meu dono, a essência que me faz viver. Meu amor, meu amor, meu amor, meu amor, meu amor. Meu amor, meu amor, meu amor, meu tudo, te adorar é o meu prazer. prazer, meu Senhor, meu dono, a essência que me faz viver, te amo Senhor. Aleluia, minha essência, faz a minha fonte, faz meu tudo Senhor, aleluia, te amo. Aleluia, minha essência, faz a minha fonte, faz meu tudo Senhor, aleluia, te amo. Sentido, você está comigo 24 horas e ainda assim é muito pouco, você plantou em mim, a semente da eternidade, pra te adorar. Apaixonado, apaixonado, apaixonado por você Senhor estou. Apaixonado, apaixonado, apaixonado por você Senhor estou. Você morreu por mim naquela cruz, sua vergonha foi em meu favor, e hoje vivo pro meu Senhor e Cristo 24 horas e ainda assim é muito pouco. Você plantou em mim, a semente da eternidade, pra te adorar. Apaixonado, apaixonado, apaixonado por você Senhor estou. Apaixonado, apaixonado, apaixonado por você Senhor estou. Você mudou, você mudou o meu caminho, você mudou o meu caminho e hoje te encontrei. E eu não vivo mais sozinho, mas 24 horas e ainda assim é muito pouco. Você plantou em mim, a semente da eternidade, pra te adorar. Apaixonado, 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 apaixonado por você Senhor estou. 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 Apaixonado, apaixonado por você Senhor estou. Apaixonado, 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 apaixonado por você Senhor estou. 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 Enxugue, apaixonado, apaixonado por você Senhor estou. Apaixonado, apaixonado, apaixonado por você Senhor estou. Apaixonado, apaixonado por você Senhor estou. Apaixonado, apaixonado, apaixonado por você Senhor estou. liberta, apaixonado por você Senhor estou. новый, apaixonado por você Senhor está. A esperança, apaixonado por você Senhor está. Apaixonado, apaixonado por você Senhor estou. Põe o povo faminto, libertador dos cativos O pai dos desamparados, remédio para os feridos Que conta com os teus filhos, pra devolverem ao mundo A esperança A esperança A esperança A esperança Toca, Senhor Faz o que só o Senhor pode fazer Liberta, Senhor Jesus, teu nome tem todo poder Muda da morte, da vida, da dor, da alegria Ao que precisa Faz viver Vota, Senhor Faz o que só, Senhor, pode fazer Liberta, Senhor, se sustentou Jesus tem fé e todo poder Muda da morte pra vida Dá dor pra alegria Ao peito, Senhor, se sustentou Faz viver Faz viver Faz viver Se eu apenas te tocar Um milagre viverei minha vida Minha fé vai me levar Onde o impossível torna-se real Meu milagre vim buscar Só você pode mudar minha história Já sofri demais, eu sei Mas ouvi que existe alguém Que me ama Já sofri demais, eu sei Mas ouvi que existe alguém Que me ama Que me ama Se eu apenas te tocar Eu sei Serei curado Se eu apenas te tocar Eu sei Serei curado Se eu apenas te tocar Eu sei Serei curado Se eu apenas te tocar Eu sei Serei curado Se eu apenas te tocar Eu sei Já sofri demais, eu sei Mas ouvi que existe alguém Mas ouvi que existe alguém Que me ama Já sofri demais, eu sei Já sofri demais, eu sei Mas ouvi que existe alguém Que me ama Que me ama Se eu apenas te tocar Eu sei Serei curado Se eu apenas te tocar Eu sei Serei curado Se eu apenas te tocar Eu sei Serei curado Se eu apenas te tocar Se eu apenas te tocar Eu sei Minha fé me salvou Teu amor me alcançou Minha fé me salvou Se eu apenas te tocar Eu sei, serei curado Minha fé me salvou 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 Deus, meu Pai, meu Amor, meu Tudo, razão de tudo Deus, meu Amor, meu Farol, o farol que eu Preciso, como eu preciso Eu preciso te sentir todo dia E olhar pra tua luz pra não me perder Meu Senhor, tu és a minha alegria E eu preciso Deus, a minha vida fica comigo Só sua casa mora em mim Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai Eu preciso do Senhor Deus, meu Amor, 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 meu Meu barril, meu amor, meu tudo, razão de tudo, Deus, meu ar, meu farol, o farol que eu preciso, como eu preciso. Meu nome é Thales, tive uma oportunidade de trabalhar com grandes nomes da música do Brasil, com uma viagem muito louca, estava muito doidão, uma cidade chamada Curitiba, estava muito louco, e ali no quarto eu tive uma experiência com Deus, e eu larguei o estudo muito atrás, o que mais importante na vida da gente, quando a gente conhece Jesus Cristo, é seguir Jesus Cristo, eu não vim aqui falar de uma religião, eu não vim aqui falar de uma igreja, mesmo porque isso não leva ninguém a nada, mas Jesus Cristo pode levar a gente a um lugar que só Ele pode levar. Eu preciso Te sentir todo dia, e olhar pra Tua luz pra não me perder, meu Senhor Tu és a minha alegria e alegria, e eu preciso. Deus da minha vida, fica comigo, Sô, Sua casa mora em mim, deixa eu Te dizer o que eu preciso, Pai, Eu preciso do Senhor, 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 Deus da minha vida, fica comigo, Sô, Sua casa mora em mim, deixa eu Te dizer o que eu preciso, Pai, Eu preciso do Senhor, 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 eu Deus é minha vida, fica comigo Sou a sua casa, mora em mim Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai Eu preciso do Senhor Deus é minha vida, fica comigo Sou a sua casa, mora em mim Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai Eu preciso do Senhor Deus é minha vida, fica comigo Está surgindo aí um novo vencedor Ele é alguém do coração de Deus Um novo nome ouvirá sobre essa terra Quem sabe este nome seja o seu Esse alguém que o Senhor vai levantar Talvez seja o menor que está aqui De repente ele seja o último a sentar à mesa como fez Davi E esse novo vencedor que vai surgir Tem no peito um coração cheio de amor Capaz de perdoar quem lhe feriu E de amar alguém que só lhe desprezou Ele é exatamente igual você O seu perfil é de alguém que já sofreu Deus está anunciando um novo nome Tem grande chance desse nome ser o seu Você se sente tão pequeno Em um vale escuro e frio O seu gemido dói na alma E traz na pele um arrepio Você se sente tão pequeno Nessa terra de gigante Aonde o doce fica amargo Porque a dor é incessante Aonde o grande pisa no pequeno Sem olhar se está ferindo ou se está matando Aonde a escada do sucesso é tão alta Que os degraus se sobem escalando Mas é nessa terra de gigante Dentro desse vale escuro Que Deus vai fazer você brilhar Você pode se sentir tão pequeno Mas teu Deus é grande pra te levantar Deus vai bradar Anunciar em alta voz pro universo ouvir Eis que um novo versador está chegando aí E vai impactar o mundo com a sua história Ele surgiu do anonimato Dentro de um vale escuro e frio Desceu na terra de gigante Grandes desafios Foi provado e aprovado Agora é só vitória Agora é só vitória A prova acabou A luta foi embora Agora é só vitória Agora é só vitória A prova acabou A luta foi embora Agora é só vitória Você se sente tão pequeno Você se sente tão pequeno O seu gemido O seu gemido dói na alma O seu gemido dói na alma E traz na pele o arrepio Você se sente tão pequeno Nessa terra de gigante Onde o doce fica amargo Porque a glória é o céu Onde o grande pisa no pequeno Sem olhar se está ferindo Ou se está matando Onde a escada do sucesso É tão alta Que os degraus Se sovem escalando Mas é nessa terra de gigante Dentro desse vale escuro Que Deus vai fazer você brilhar Você pode se sentir tão pequeno Mas teu Deus é grande Pra te levantar Deus vai bradar Anunciar em alta voz No universo ouvir Eis que um novo vencedor Está chegando aí E vai impactar o mundo Com a sua história Ele surgiu do anonimato Dentro de um vale escuro e frio Venceu na terra de gigante Grandes desafios Foi provado e aprovado Agora é só vitória Agora é só vitória Agora é só vitória Agora é só vitória A prova acabou A luta foi embora Agora é só vitória 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 A prova acabou A luta foi embora Agora é só vitória A prova acabou, a luta foi embora A prova acabou, a luta foi embora A prova acabou, a luta foi embora Agora é só vitória Vitória Mãe, como retribuir Um amor tão grande assim Que não mede esforços Mãe, cada dia que passa eu vejo Em sua vida um modelo De dedicação sem fim Na sua entrega eu recebi Na sua renúncia eu construí Na sua profissão Eu me arrisquei Brinquei, sonhei, fui criança E agora mamãe Quero retribuir Mamãe, eu não teria chegado aqui Mamãe, sem o seu amor por mim Perdão pelas vezes Em que não reconheci Mamãe, quero retribuir Mãe, como retribuir Um amor tão grande assim Que não mede esforços Que não mede esforços Mãe, cada dia que passa eu vejo Em sua vida um modelo De dedicação sem fim Na sua entrega eu recebi Na sua renúncia eu construí Na sua proteção eu me arrisquei Brinquei, sonhei, fui criança E agora mamãe Quero retribuir Mamãe, eu não teria chegado aqui Mamãe, sem o seu amor por mim Perdão pelas vezes Perdão pelas vezes Em que não reconheci Mamãe, eu não teria chegado aqui Não Mamãe, sem o seu amor por mim Perdão pelas vezes Sem que não reconheci Mamãe, quero retribuir Mamãe, mamãe, mamãe Quero retribuir Quero retribuir E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal